Ai amor, amor me perdoa se as vezes eu surto Tirando essas ondas que curto e não lembro de voltar Você sabe bem minha doce alma gêmea Quem tem a alma morena não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me viço Só sai quando acabar Eu vou pra Gamboa e de lá eu vou pra Lapa Ai o consenso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a Corine pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza E o dia já vai clarear Morro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de Manola eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na virola Pro galo cantar Ai amor